Olha só, eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e essa daqui é a Jeep Daruja Aricanduva. Eu tô aqui com o Fernando, como é que você tá, Fernando? Tudo bom? Beleza? É o gerente aqui da Jeep Daruja Aricanduva, que eu sempre digo, Jeep Daruja é o melhor lugar pra você comprar o seu carro PCD. E o Fernando tem uma notícia boa, né? É isso aí, você quer ter o seu Jeep PCD igual o Jeep Sport? É isso aí, você vai comprar o Jeep por R$ 102,900 no PCD e assistindo aqui no Mundo Alto, você sai com o Jeep igual o Sport. O rack de teto e o tampão traseiro. Olha só, o T270 sai por R$ 102,900, o Sport custa R$ 140,00. É isso aí. Você vai deixar igualzinho, o rack de teto e o tampão é a melhor oportunidade pra você comprar seu Jeep TCD. Não perde a oportunidade, manda uma mensagem, vem aqui conhecer, fazer o test drive na pista. Pista de test drive aqui na Jeep Daruja Aricanduva, comigo no volante, vou te ensinar e te mostrar toda a segurança que o Jeep mostra pra vocês. É isso aí, não perde a oportunidade, vem. Vem pra cá. E aí, gente, eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto. Essa daqui é a Jeep Daruja Aricanduva, que fica aqui no Auto Shopping Aricanduva. Você tá vendo aqui esse corredor aqui, ó? Só carro, mas eu vim mostrar pra você algo especial. Aquele ali, o Jeep T270, o Renegade, que sai por R$ 102,900. E você tem a opção de parcela de R$ 903. Quer conhecer? Acompanha o vídeo depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. E esse daqui é o Jeep Renegade T270, que é sem dúvida o melhor custo-benefício pra PCD, que quer um carro bem completo. Por que eu digo isso? É um SUV, muito completo, e o preço dele, R$102,900. Esse carro sai dos seus R$119,00, R$118,000, com isenção de PI, isenção de CMS e bônus de montadora, por esse preço fantástico pra QPCD. Mas, ó, Jeep Daruji, aqui na Auto Shopping Aricanduva, tem todas as condições especiais pra você QPCD. Você sabe, eu vou mostrar o carro, mas você sabe sobre os dois itens que diferenciam esse carro, que custa R$118,00, daquele versão Sport que tem lá dentro? Muita gente fala, sabe, né? É o rack de teto e o tampão do porta-malas, que não vem. Pois se você comprar aqui, fala com o gerente Fernando, você ganha rack de teto e tampão de porta-malas. Então, basicamente, você tá levando uma versão Sport por R$102,900, quase R$40,000 de desconto. Apresentando o Jeep, você já conhece esse carro, né? Viu muito na rua, mas essa versão aqui, T270, versão PCD, que vem com faróis Full LED e DRL, o aro no farol, muito bonito, né? Pela frente, essa frente quadradona, imponente, robusta da Jeep, com o logo aqui da Jeep cromado e as sete entradas de ar. Ele tem ali, não dá pra ver, mas ele tem uma camerazinha ali em cima no retrovisor, porque, olha só, esse carro aqui, ele tem frenagem autônoma de emergência. Pela lateral do Jeep, o que a gente pode destacar que ele tem de especial são as rodas 17 polegadas, com o longuinho da Jeep ali, que são bonitas, mas não é só isso, não é só beleza que ele te entrega. Ele te entrega freio a disco na roda dianteira e na roda traseira. Tá percebendo o foco especial em segurança? Freio a disco nas quatro rodas, frenagem automática de emergência, mas, fora isso, suspensão independente na roda dianteira e aqui, também tem suspensão independente. Então, nas quatro rodas, é uma questão de conforto que você tem mais e também segurança. No momento que você precisa fazer uma manobra rápida, o controle de tração e estabilidade vai te ajudar, mas a suspensão independente também vai proporcionar aí uma manobra mais segura. Então, dentre os PCDs, é um dos únicos que tem suspensão independente nas quatro rodas, freio a disco nas quatro rodas e frenagem automática de emergência. Pela traseira, também demonstra o cuidado e o capricho desse carro. Lanternas traseiras, full LED, então toda em LED, tá? Essa cor preta aqui ficou muito bonita, na minha opinião. Limpador-desembaçador traseiro, repetidor de seta. Tem câmera de ré aqui embaixo também, ó. Então, é um carro bem completo. Quando você abre o porta-malas, você pode até dizer Ah, Nelson, mas a Jeep tirou o tampão traseiro do porta-malas. Tirou, mas se você comprar aqui, ó, na Jeep da Ruge, Aricanduva, exclusivo pra você, PCD. Você tem o tampão de porta-malas de volta. Eles devolvem o tampão de porta-malas. Eles colocam o rack de teto pra você ficar com o Jeep aí na mesma configuração do esporte. Porta-malas bem espaçoso, né? Tem um espaço suficiente aí pra bagagem de família. Dupla iluminação. Redinhas aqui. Isso daqui salva a vida na hora que você vai no mercado e tem que levar uma bagagem aqui, colocar alguma coisa aqui pra não ficar sambando aqui, tá? Aqui embaixo nós temos esse tampão que ele tem duas alturas, né? Você pode deixar ele mais alto ou ele mais baixo e o estepe ali. O banco, vale lembrar, é o banco 40-60, né? Então você aperta aqui e você consegue, aqui ó, aperta pra frente, você consegue empurrar desse lado ou do outro. Se você empurrar os dois, você fica com um porta-malas gigantesco. Embaixo do capu também tá um diferencial desse carro de todos os outros com todas as isenções. É a potência. Esse carro tem um motor 1.3 turbo, 4 cilindros. E esse motor rende 185, né? 185, se eu não ouvi errado. Cavalos de potência. É muita potência. Ele também tem 27 quilos de torque. É muita força nesse carro. Tanto que a relação peso-potência desse carro tá na casa do 7, que é excelente pra um veículo aí, né? Um SUV, né? Não sei. Poucos carros têm um peso-potência aí na casa do 7, porque ele tem muita potência. É um motor 4 cilindros, não tem correia dentada, é corrente de comando. É um motor muito bom. Se você tem dúvida quanto ao consumo dele, tá aqui no Inmetro. Ele faz 7.7 no etanol na cidade e 9.1. 11 na gasolina na cidade e 12.8. Pela potência que esse carro consegue te entregar, o prazer de dirigir, vale a pena. Ah, e fica uma dica, hein? Aqui na Jeep da Arikanduva, tem uma pista aqui. E o gerente Fernando é piloto, então ele pode levar você pra dar uma volta em alta velocidade na pista de corrida que tem aqui. Então, vem dar uma passeada aqui na Arikanduva, você vai gostar. Sei que você gostou dessa parcela de 903 e esse carro por 102,900, mas eu preciso mostrar dentro dele pra vocês, pra você também ver que esse carro tem um interior muito bacana. Acabamento dispensa apresentação. É Jeep, gente, não tem mau acabamento. Aqui, ó, tudo aqui é soft touch pra você colocar o braço do seu filho, de quem vem aqui atrás. Vidro elétrico e o alto-falante aqui, com o detalhezinho da Jeep, né? Carro personalizado. Tem um encosto de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes que vêm aqui atrás, né? Então você não tem aquele calombo aqui que atrapalha o terceiro ocupante. E ele tem saída USB pra quem vem aqui atrás também. Ah, esquecendo, iluminação traseira e alça de teto pra todo mundo. Vou começar de um lugar diferente aqui, do retrovisor. Loguinho da Jeep aqui, ó. Aqui dentro tem uma câmera que faz a parte da segurança, da frenagem automática de emergência, da leitura de faixa, de toda essa parte aí. Aqui, ó. Loguinho do sucesso, loguinho da Jeep. Que painel bonito, né? Esse painel aqui, gente, ó, é todo soft touch. Ele é macio, né? Por quê? Porque não tem barulho esse carro. Você anda com ele numa estrada de paralelepípedo, por exemplo, não vai fazer barulho. A gente encontra a multimídia com espelhamento Android Auto, Apple CarPlay. Aqui tem a telinha de 7 polegadas, loginho da Jeep, botões físicos. Se você quiser apagar a tela, você apaga aqui. Muito bacana essa multimídia, né? Então você tem aqui, ó, pra você conectar o seu telefone, configuração do veículo, tudo em fácil, de fácil acesso. Aqui embaixo, o alerta de saída de faixa. Esse carro tem. Então você tem como desativar. O que isso aqui faz? Essa câmera aqui, ele filma a frente do carro, a pista. Se você cochilou, tá saindo aqui, ó, ele corrige a direção pra você. Tá bom? Então você tem aqui o pisca-alerta, o ar-condicionado e o modo esporte. A gente tá falando de um carro de 185 cavalos de potência. Não tem esportividade. Ele tem fôlego. Pra ter um botão aqui, modo esporte, tá? Porta-objetos. Mais um porta-objetos. Duas saídas USB. Uma tipo C e uma convencional. Tem aqui a tomadinha 12 volts. Alcinha aqui. PQP aqui na frente, que também é, ó, toda emborrachada. Porta-luvas. Olha, suave. Desce tranquilo, né? Aquele porta-luvas que despenca, como a gente encontra em vários modelos. O volante com direção elétrica progressiva. Você tem o controle aqui do computador de bordo ali, ó. Que tem pressão dos pneus. O que mais a gente encontra aqui, ó. Driver assist, autonomia, percurso, rádio, você consegue ver aqui. Configuração da tela e o velocímetro. Analógico, o contagiros e o velocímetro analógico, você também tem. Botãozinho pra você ligar o farol. Os controles do piloto automático também está aqui. E o controle também das configurações de volume, tudo isso daí. Câmbio automático do tipo Aizinho de seis velocidades, que você consegue colocar aqui pra fazer troca manual. Opa, o plastiquinho do volante, deixa eu devolver aqui, ó. Tá aqui. Freio de estacionamento eletrônico, ó. Soltei, puxei. É aquele carro que você dá partida, você dá partida no carro. Tá no modo D, não vai dar partida, né? Ó, você deu partida no carro, ó. Deu partida. Você coloca no modo Drive, o freio de estacionamento, ele solta se você tiver com o cinto de segurança afivelado. Se você não tiver, ele não solta. Afivelou o cinto, ele solta sozinho. Cheguei no lugar, parei, coloquei no modo Parking aqui. Freia sozinho, tá? Então é uma facilidade que depois que você começa a dirigir um carro que tem isso aqui, você não quer outra coisa. Porta objetos, mais um porta celular aqui, o encosto de braço, adesivinho aqui da Jeep e aqueles seis airbags. Seis. Dois na frente, dois laterais, dois traseiros, controle de tração e estabilidade, frenagem automática de emergência. Você tava querendo um carro pensando na sua família? Pra andar com a sua família? Cara, Renegade por R$102,900 é a melhor opção. E comprar no grupo Daruji, na Daruji Arikanduva, também é uma excelente opção. Espero ter ajudado vocês com essa apresentação. Tá interessado? Tem todos os telefones das seis Jips Daruji que são parceiras do canal Mundo Alto na descrição do vídeo. Eu sou o Nelson, e esse é o canal Mundo Alto. Tchau. Tchau.